Eu me perdi, perdi você, perdi a voz do teu querer Agora sou somente em ouro, longe de nós, um ser comum Agora sou um vento só, escuridão, eu virei por fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do caído açúcar Eu reconheço, estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento só, escuridão, eu virei por fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva Eu acredito que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do caído açúcar Eu reconheço, eu reconheço, eu me transformo Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o teu querer Quantas você já amou, poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Perdi, perdi, perdi Quantas você já amou, poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu É, escuta, paro de agilho feito criança É, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou Quem partiu em coração, não fui eu É, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Sinta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo quem recolheu, não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, por onde nasceu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu É, escuta, paro de agilho feito criança Escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou Partiu o coração, não fui eu É, escuta, tudo nessa vida tem seu preço É, escuta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo quem procurou, não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, por onde nasceu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 quem desisteu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos Não fui eu quem fez meus olhos Eu olhava as mentiras Pra dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me culpar, por onde nasceu Eu sei o que dirá, vai me culpar, por onde nasceu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, por onde nasceu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 Entra, fecha a porta E me abrace dizendo amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida depois da partida Só prometa não me deixar de novo E te abraço, vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro e me tranco Numa vez do seu peito eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo amor, tô de volta Entra, entrou e me tranco De uma vez no seu peito eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Vai! Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Ela se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim E o meu amor Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a gente andava Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim Que eu meu amor É imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso E pela cidade mais um dia Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito magro desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Debo pesadelo um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre e sempre aqui é do seu coração Sou a metade um amor que vira Uma coisinha em forma de canção É sem você Sou o caçador sem graça É sem você A solidão me abraça É sem você Sou o menos que a metade Sou a incapacidade De viver por mim Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito magro desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Debo pesadelo um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre guia do seu coração Sou a metade de um amor que vive Numa coisinha em forma de canção É sem você Sou o caçador sem graça É sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou a incapacidade De viver por mim Sem você 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo Pra gente se prendendo a roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em respeito antes Eu vou ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em respeito antes Eu vou ser como os bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou bom Tanto amor guardado E a gente se prendendo a roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Eu vou ser como os bons amantes É No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou bom De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas Dores Espalha cores Vivas Pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel E brincadeiras Espuma as ondas Águas Do teu mar É É É Laia É Ê Ê Ê É Ê É A tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam tua história E acende Os corações Sim Dos teus pés da terra Nascem flores A tua voz macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Bela e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela e a De onde é que vem Esses olhos Tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta Essa voz Tão isonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim Diga, meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora Lembra você Me vi Sem a gente Não dá mais Porque sei que sou o seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver, buscar agora o que vivemos Antes Eu caí E vi E vi nascer uma força Que nem sei De onde Pra seguir E suportar a falta Desse amor Diga o que pensou Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e chandondar Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e chandondar Oh, oh Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e chandondar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Abertura 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 O given Abertura 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 Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador E iria ter mil razões para te amar por um ser reitor Mas agora com Deus, com todos os filhos, com Deus E até a vida do que chamou, o que quer mais Novos braços envolvidos, nossas histórias já esqueci Quando a gente não cura de uma burra, ele se vai E ela se vai, que calma a mente, olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair, e ela vai sentir Eu sei que vai, que calma a mente, olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai pra mim Mas agora com Deus, com todos os filhos, com todos os filhos, com Deus E até a vida do que chamou, o que quer mais Em outros braços envolvidos, nossas histórias já esqueci Quando a gente não cura de uma burra, ele se vai Eu sei que vai, que calma a mente, olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair, e ela vai sentir Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Toda a vida escuta o meu cantor, sempre vai Será ela que desta vez você vai sair, e ela vai sentir Não vou nunca sentir O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava porque chorei A vida já deu pra ela, eu era um traidor Eu me dei uma nova chance e um outro amor Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Dou a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Se é bem mais Que um amigo Não diga que não Eu não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Eu vou ao gira o céu Serei seus pés Nas asas do sonho Eu urso um teu coração Permita sentir, se traga pra mim Cavalguei meu corpo, minha eterna paixão Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor, bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Dove dos teus segredos Tirar o teu sucesso Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Amor e do céu Serei os teus pais Nas asas do sonho Permita sentir, se traga pra mim Cavalguei meu corpo, minha eterna paixão Amor e do céu Serei os teus pais Nas asas do sonho Permita sentir, se traga pra mim Cavalguei meu corpo, minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha sordão E eu Me apaixonei Perdigamente por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Onde ninguém Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento Ser capaz Amar Alguém Simplesmente Hãy cho tôi nụ cười người ơi Hãy cho tôi một giây phút thôi Để tôi thấy đời đang sống Em ơi có hay không Ném cho tôi nụ cười lạ lời Nói với tôi rằng em rất vui Để tôi sống bằng hình bóng Đôi khi có khi không Em cho tôi bao nhiêu lời cây đắng Em cho tôi bao quyền lắng động Em cho tôi mê Em cho tôi say Em cho tôi quên luôn Kiếp tù đầy Hãy cho tôi một giây phút thôi Để tôi thấy đời đang sống Để tôi thấy đời đang sống Em ơi có hay không Ném cho tôi nụ cười lạ lời Nói với tôi rằng em rất vui Để tôi sống bằng hình bóng Đôi khi có khi không Em cho tôi bao nhiêu lời cây đắng Em cho tôi bao quyền lắng động Em cho tôi mê Em cho tôi say Em cho tôi quên luôn Kiếp tù đầy Hãy cho tôi một giây phút thôi Để tôi thấy đời đang sống Em ơi có hay không Ném cho tôi nụ cười lạ lời Nói với tôi rằng em rất vui Để tôi sống bằng hình bóng Đôi khi có khi không Em cho tôi bao nhiêu lời cây đắng Em cho tôi bao quyền lắng động Em cho tôi mê Em cho tôi say Em cho tôi quên luôn Kiếp tù đầy Đường đời ai biết Có lúc khi đổi thay Đường tình ai hay Có những đau thương mà thôi Đường đời ai biết Có lúc khi đổi thay Đường tình ai hay Có những đau thương mà thôi Đường tình ai hay Có lúc khi đổi thay Đường tình ai hay Có những đau thương mà thôi Đường đời ai biết Có lúc khi đổi thay Đường tình ai hay Có những đau thương mà thôi Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe é só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flores Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mão Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flores Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso açúcar para floreir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Pela estrada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser Carrega o dom de ser capaz De ser capaz De ser feliz De ser feliz É preciso paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.